Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Música E o que o senhor acha do carnaval de rua de Itapes? Gosto muito! O pessoal vem de fora para curtir o carnaval? Com certeza! Há anos! Há mais de 20 anos eu venho para cá! E a família vem junto? Vem junto! A gente trouxemos junto! Tem três irmãs! Quem é esse aqui? É filho ou quem é? Não, esse é amigo meu! De Bento Gonçalves também! A senhora é esposa? Esposa dele! Chega aqui! Como é que é o seu nome? Lídia! E o que a senhora acha do carnaval de rua de Itapes? Muito bom! Muito bom! Prova está aqui! Minha turma vem de Bento Gonçalves, de Lajado, tudo para festejar! Em quantos vocês estão aí? Ai, nós temos em 15! E amanhã vai vir mais você, uns 40! Tá jóia! Muito obrigado e bom carnaval! Carnaval de Itapes já faz 4 anos! Eu tenho um parente aqui, conheço! É o melhor carnaval para mim, cara! Carnaval muito bom! É melhor as escolas, o local! A gente sabe que estou voltando! Apresenta aí a tua turma aí! Com certeza! Aqui é a Natália! Savana! Norto! Cheguei em Norto! Vitória! Oi, conheço! Ali eu não sei, estamos conhecendo hoje, hein! Todo ano a gente conhece as pessoas, né? Essa é a ideia do carnaval! A ideia de conhecer novos lugares, conhecer novos lugares, conhecer novos pessoas e curtir muito! Essa é a ideia do carnaval! Falou! Bom carnaval para vocês! Obrigado, vocês também! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri